15 minutos, 3 estilos, no mínimo, com vocês, DJ Sinara! Boa noite, Brasília! Trabalhei um dia inteiro no Google e agora vim dancer para DJ Sinara. Então vamos fazer barulho pra caralho nessa porra para DJ Sinara. Amiga, Safinha! Também. Amiga, Safinha! Amiga, Safinha! Amiga, Safinha! O que é isso? Ai, oh, let's go Ai, oh, let's go Ai, oh, let's go Cut my life into pieces This is my last resort Ai, oh, let's go Ai, oh, let's go Ai, oh, let's go Ai, oh, let's go I like it, I like it You like it too So anytime we work around This is what we do It is the way That we bring this up It is the way That we bring this up To you It is the way That we bring this up O que é isso? 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 O que é isso?